Oi, oi, tô de volta hoje pra poder falar de Sintonia de Natal, novo filme de Natal da Netflix. Na realidade, é o filme que abre a temporada desses filmes natalinos da plataforma. Eu já assisti, né, como bom fã de filme natalino. Vou falar já já o que eu achei, mas antes eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal. Tem muito vídeo por aqui, então você se inscreve e depois ativa a notificação pra não perder nenhum conteúdo novo quando pinta aqui no YouTube. Gente, Sintonia de Natal é um filme estrelado pela Christina Millian. Ela é uma mulher que ela sempre no Natal gosta de comemorar junto com o então namorado. E aí ela tá numa viagem que acaba o voo atrasando e ela ali naquela espera conhece um cara chamado James. Todo charmoso, todo cheio dos papinhos pra cima dela. Só que ele viu que ela tem ali um compromisso, né, com uma outra pessoa e fala com ela. Olha, se você daqui a um ano, na noite de Natal, porque isso tudo aconteceu na noite de Natal, né, você estiver solteira, vamos nos encontrar no show de um grupo musical que os dois são fãs. E aí o tempo passa, esse um ano chega e ela acaba pegando o então namorado dela, né, traindo dentro da casa dela. Ela fica toda desiludida e lembra deste possível date, né, só que os ingressos pro show desse grupo estão esgotados. E aí ela começa a correr atrás, né, de ter ali essas entradas e junto com ela vai um concierge interpretado por The Value Elise. Os dois vão passando por várias situações pra poder garantir esse show. Tenta em serviço de concierge particular. Eles te conseguem tudo o que você possa imaginar. Oi, sou Tete. Trabalhei com quase todas as revendedoras da cidade. Escuta, Tete, o meu futuro amoroso todo pode depender desse ingresso. O filme é aquilo, né, comédia romântica, de Natal, né, aquela coisa bem leve pra gente poder assistir, despretencioso. Lembram muito, né, a galera da minha geração vai se identificar porque a gente logo reconhece vários filmes que a gente via quando era criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, ali, ele tem mais ou menos essa vibe, que tem aquele lado romântico, tem aquelas coisas meio que, ah, isso daí não acontece na vida real, mas deixa passar, gostaríamos que acontecesse. A Cristina Miller, pra quem não conhece, ela tem uma carreira aí também como cantora, foi super famosa ali no início dos anos 2000, mas de uns tempos pra cá tem se dedicando mais ao cinema, né, vários filmes, inclusive na própria Netflix que ela tem. Filmes do mesmo estilo ali, né, que é aquela coisa meio água com açúcar, mas que a gente gosta de assistir pra dar aquela relaxada. E a surpresa é o The Valley Lease, porque ele é um ex-jogador de futebol americano, que também aí nesses últimos anos tem ido mais pra essa carreira de ator, e ele é ali uma simpatia, ele rouba a cena, enche a tela, e a gente se diverte com ele, e se diverte também com esse casal, né, que já dando spoiler, né, por conta dessa convivência ali dos dois e tal, acaba que no momento eles veem que o destino é estarem juntos, né, e aí vocês assistem o filme pra ver como é que isso se resolve. Por 800 dólares o seu conto de fadas começa. Esse ingresso é do ano passado, aí! Me dá, me dá! Tô me questionando se vale a pena mesmo. Bom, gente, quero saber, vocês já assistiram o filme? Bota aqui nos comentários, se não, bota também a expectativa de vocês, e curte o vídeo, hein, curte pro YouTube entender que vocês gostam aqui do nosso conteúdo, e também compartilha, compartilha aí pra todo mundo, manda pros amigos, pra família, pros crush, enfim, joga nos grupos de WhatsApp pra todo mundo ficar junto com a gente por dentro de Sintonia de Natal, tá bom? A gente se vê numa próxima, beijo, beijo, tchau, tchau!